Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! Galerinha, você já conhece o novo recurso do YouTube? A comunidade do canal? Pois é, esse é o recurso que eles estão ativando nos canais e por enquanto só alguns canais do mundo tem ele disponível. E graças à interação de vocês nos comentários dos nossos vídeos, a Craft Studios foi selecionada para fazer parte desse seleto grupo de canais e ser um dos primeiros do mundo a usar a comunidade. Sempre que a gente postar novidades lá, você vai receber a notificação, então não se esquece, ative o sininho do canal para participar da comunidade também e ficar ligado em tudo. Mão, onde fica a comunidade? Ah, é muito fácil você achar, ela está dentro do nosso canal, bem nessa parte que está aparecendo aí para você, é só você entrar lá no canal, clicar ali para ver todos os posts lá. Mas para que serve a comunidade? A comunidade do canal é um recurso para a gente interagir mais com vocês, os inscritos. Lá, a gente vai postar fotos e imagens das gravações dos novos vídeos, a gente vai fazer também pesquisa que ajuda a melhorar o canal para vocês. Também vai ser na comunidade que nós vamos divulgar em primeira mão os eventos e encontros que nós vamos fazer com vocês. E lá, também nós vamos fazer posts com brincadeiras e participação dos inscritos. Para começar, eu vou criar hoje o mural do inscrito. Como é que ele vai funcionar? É bem simples, você pode mandar o que você quiser. Desenho, vídeo, pixel art, ideias, fotos, enfim, o que você quiser. Você pode mandar lá no e-mail muralcraftstudios arroba gmail.com ou então deixar nos comentários dos vídeos, mandar lá no nosso Twitter ou na página do Facebook ou lá na comunidade mesmo. Você escolhe. É só mandar que toda semana eu vou atualizar o mural dos inscritos na comunidade com as coisas mais legais que vocês mandarem para a gente. E então, seja criativo e vamos fazer esse novo recurso exclusivo bombar e mostrar para todo mundo que vocês é quem fazem o nosso canal existir. Muito obrigado por todo o apoio de vocês e não se esqueça de compartilhar o nosso trabalho nas redes sociais, para os amigos no WhatsApp e no Instagram. manda para todo mundo a Craft Studios. Então é isso. Abraços e beijos para vocês e tchau! Ih, meu, esse telefone está tocando. Quem será? Ô, seu Pedro, é o senhor? Ah, é claro que seu, eu, homem. Você ligou para o Itel, sou eu, uai. Está vendo, não? Não. Não o quê? Não estou vendo, uai. Ah, deixa de conversa, seu Robson. Fala o que você quer...